Se todos fossem Iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar Sem mentir Nem sofrer Existiria verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem Iguais a você Se todos fossem Se todos fossem Se todos fossem Iguais a você Se todos fossem Viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a sorrir A cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor, como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você A brincadeira A brincadeira A brincadeira A brincadeira Obrigado.